Boa tarde a todos que estão presentes aqui, boa tarde a todos que nos assistem também, boa tarde mesa diretora, boa tarde Paris. Primeiramente eu queria dar uma notícia muito triste, nós perdemos aí no final de semana, eu perdi, um grande amigo, conhecido como Arlindão dos Machados, um amigo de coração, um amigo de todas as horas, uma pessoa muito nobre, muito educada e de uma parceria assim de irmão. Então nós os Machados aqui estamos externando aí a toda a família, externando nossos sentimentos pelo falecimento aí inesperado desse grande colega. Vamos sentir muito sua falta Arlindo, mas tenho certeza que você está sendo recebida de braços abertos por Deus. Queria agradecer também ao Sargento Nery, faço um agradecimento especial a esse deputado Rubens Cláudio Siqueira Nery, conhecido como Sargento Nery, com o qual compartilhei agenda política na última quinta-feira, dia 2. O nobre deputado me honrou com uma visita em meu escritório, no Centro Pesarial 7 de setembro e após almoçamos juntos, seguimos os compromissos políticos previamente agendados e já ondei terceiro pernoitando o meu rancho no Clube Pesca Frente Única no Taquarau, bairro rural de Rincão. A agenda foi bastante produtiva para projetos a médio e longo prazo. Então, muito obrigado, Sargento, pela sua humildade e pela sua preocupação com a nossa região. Queria agradecer também a Janaína Pascoal, o Marquês da Rádio e novamente o nosso querido Sargento Nery. Também porque estão nessa luta, né, criaram uma frente parlamentar na LESP para conseguir a titulação das terras, dos assentamentos. Eu sou totalmente a favor por essa titulação, porque os assentados precisam se formar em grupos para conseguirem empréstimos bancários, investimentos para uma melhor produção e para atender melhor a população brasileira. Então, a Janaína Pascoal, minha querida amiga, deputado Nery e o meu grande líder, Flávio Marquês da Rádio, também eu quero agradecer e dar os parabéns. Nós entramos hoje com o protocolo da CPI das vendas clandestinas no cemitério São Bento. Vamos investigar esses fatos, são fatos graves que nós temos que investigar. E a CPI vai fazer esse trabalho de investigação, porque a transparência é nossa meta. Obviamente que esse pedido de CPI vai ter que ter alguns ajustes futuros, mas a princípio eu creio que a casa vai assinar e deve ser formada essa CPI. Chamo de SEI, viu? SEI e CPI, gente, é a mesma coisa, tá? É comissão especial e é comissão parlamentar. Aqui nós somos parlamentares também, então é comissão parlamentar em queda do mesmo jeito. Em razão ao Coronel Prado e ao Grit, estão aí? É só o Grit. Cadê o Grit, que eu não estou vendo ele? Então, é... Ah, o Coronel está ali. Coronel, então, a nossa preocupação, eu fiquei muito satisfeito que o Grit veio aqui e disse que não está se posicionando contra o projeto, mas sim contra os preços praticados, tá? Então, isso já é um grande avanço, é uma coisa muito democrática, bacana, porque nós precisamos regularizar o São Bento, nós precisamos regularizar a situação dos cemitérios. Isso é importante para Araquara, é importante para a população, é importante para todos. Essa investigação, se existe ou não, né? Essas vendas irregulares. Então, imagine, senhor Coronel Prado, uma pessoa que foi lá e comprou por 4, 5 mil reais através de um recibinho, um jazigo no São Bento, aí ele chega, aquilo lá não vale nada, ele perdeu o dinheiro. Então, nós temos que regularizar isso para evitar que aconteça dessas pessoas simples e humildes perderem valores aí, perderem valores significativos, né? Para a sua vida pessoal, porque não há uma regulamentação, tem que ser regulamentado. Em relação aos preços, nós tínhamos uma preocupação, nós vereadores, já vinha conversando isso há muito tempo, Coronel, relativo a quando você faz a legalização, aí vem a falecer alguém, você tem que pagar de novo, tá? Então, me parece, né, Manuel, que já chegou ao prefeito essa manifestação, é, e já deve vir um substitutivo. Então, aquela preocupação do GRIT vai acabar por aqui, porque deve vir um substitutivo novo isentando a população dessa taxa. Não, 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 ele pode substitutivo, ele pode pôr e colocar em votação de novo, faz parte do regimento. Então, deve vir. Se não vier, ele sai de pauta e vai para outra vez. Mas se chegar hoje a tempo, ainda pode votar com essa isenção. Então, aí, a própria preocupação do GRIT, de vocês, que trouxeram até aqui a nossa casa, foi atendida e o projeto ficou adaptado, né, aos interesses de todo mundo, tá bom? Isso aí. Muito obrigado a todos, que Deus possa nos abençoar. Obrigado. 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 Obrigado.